Vamos de campeonato carioca agora, quem estreou pelo Vasco hoje foi o Luiz Fabiano. A gente começa a rodar aí os melhores momentos. Pediu desculpa, né? Perdeu um gol. E o Vasco ainda sofrendo, fazendo força. A gente comentou, Fluminense com o time reserva, vai lá, mete 3, mete 2. Flamengo mete 5. E o Vasco, um time titular, sofre demais ainda. Lembrando que o Macaé não tinha feito nenhum ponto no campeonato estadual, Barreto, William. Foi o primeiro ponto na primeira rodada do segundo turno, justamente contra o Vasco. O único jogo duro que o Macaé conseguiu fazer contra o time grande foi contra o Botafogo, que ganhou com um gol irregular. Time reserva do Botafogo também. Só que era isso que eu ia acrescentar, com o time todo reserva, pensando em Libertadores. Aí é um Vasco titular, né? Forçando, até me parece que forçando um pouquinho a entrada do Luiz Fabiano. O Cida estava reclamando muito no empate contra o Vitória, no meio da semana. Chamou o Cristóvão de burro. Eu falei aqui também que era uma pressão muito grande para que a responsabilidade seja dividida, né? Coloca o Luiz Fabiano, a gente muda o foco e aí dá uma diminuída na pressão, mas não foi o que aconteceu, né? Depois de mais um empate e um resultado negativo, o torcedor xingou, cobrou e o alvo, o Cristóvão. O que eu acompanho das reclamações dos torcedores no Twitter do Seleção Esporta TV é que eles dizem que o Cristóvão já está trabalhando há um tempo e ainda não dá para ver qual é a cara do time do Vasco, que ainda não se vê uma evolução tática no time do Vasco. E que essa seria, ah, não está conseguindo o resultado, está ali sofrendo, mas está se começando a ver a cara do time, está se vendo uma evolução. O torcedor cobra isso, que isso ainda não está acontecendo. É, e o problema é o sufoco, né? A gente está vendo melhores momentos, a gente vê o time do Macaé chegando muitas vezes. Não, o Macaé foi melhor, se um dos times tivesse que vencer o jogo, se fosse por mérito, o Macaé foi melhor, apesar do Vasco ter colocado duas bolas na trave, né? Essa falta aí do Nenê e uma cabeçada do Rodrigo no travessão. Só para pontuar os gols, o Nenê fez o primeiro, o Hudson empatou, o Rafinha virou para o Macaé e o Rodrigo, com a perna esquerda, depois de um rebote de um cabeceio do Luiz Fabiano, empatou o jogo novamente. Gente, o Barreto, a gente vai mostrar o primeiro gol do Macaé. Sabe quanto tempo o Macaé teve a posse de bola, gerou de um lado para o outro? Está contando. A gente vai marcar aí. Foram mais de 30 passes, William. Como é que pode, num campo como o Newton Santos, que é o campo do time grande? Por mais que o mandante fosse o Macaé, campo de time grande, torcida do Vasco. Olha aí, 1 minuto e 49 segundos. Quase 1 minuto e 50 de posse de bola no campo de ataque, um time pequeno sobre um time grande. Com todo respeito ao Macaé, hein? Não estou aqui menosprezando e falando time pequeno, mas é a realidade. Isso aí passa um pouco aquela coisa do time que está jogando contra o outro e não acredita que o outro vai fazer alguma coisa, entendeu? Você vê o Vasco com a superioridade numérica dentro da área e toma o gol. Quer dizer, ah, não, a bola não vai chegar nesse cara, eu não preciso de colar nele. Ah, o cara vai cruzar, não, não vou diminuir porque o cara vai cruzar, não vai dar nada. Ah, pode tocar a bola aqui que não vai acontecer nada. E acontece, né? Com o Vasco está acontecendo. Você estava no programa num dia que a gente discutiu um gol muito bonito. Cruzeiro. Cruzeiro. O Grêmio contra o Cruzeiro. Copa do Brasil. E aí eu dizia assim, William, você como zagueiro me diz uma coisa, sem querer tirar o mérito, e mesmo assim me disseram que eu quis tirar o mérito, não tem jeito, né? O outro time não pode ficar um minuto com a bola, né? Mas mesmo assim são duas equipes equivalentes. Olha só, estamos falando de um minuto de um grande contra o outro e eu já dizia que não pode. Dois minutos, quase, um grande contra um pequeno não dá. Não dá, tá? Tem alguma coisa fora da ordem. E sabe o que está fora da ordem? Eu assisti o jogo do Vasco hoje e me impressionou muito o acondicionamento físico do time. Olha só os lances que eu pedi para separar do Wagner. E o Wagner, o torcedor, criticou muito a substituição do Wagner pelo Cristóvão. Olha só ali, marcação. Olha como o Rafinha passa com facilidade sobre o Wagner. Tá vendo? Que passa de passagem. E o Wagner fazendo força. Olha esse contra-ataque. A gente tem dois metros de diferença, o Wagner está marcando o jogador do Macaé. Olha quantos metros na frente o jogador do Macaé vai chegar. Quem que é o lateral esquerdo também? Doze metros e meio. Não. O lateral esquerdo é o Henrique. Os dois, o Wagner acompanha, o lateral esquerdo está aberto, não consegue fechar também. Não, mas não é que o Wagner não acompanha, ele tenta acompanhar. Não, pois é, não acompanha, não consegue acompanhar. Não consegue acompanhar. E o lateral esquerdo também não consegue fechar. Como é que um jogador sai dois metros atrás e chega doze metros e meio na frente? E aqui não é uma crítica ao Wagner não. O Wagner acabou de ser contratado. É uma crítica à preparação física do Wagner. Mais um que chegou da China e tem aquela história de não jogar desde... Como é que é? Na China parou em outubro do ano passado, né? O Wagner estava na China ou no mundo árabe? Mas é um desses... O Wagner era China. China também? Eu acho que era China a última negociação. E aí, bom, tem que botar em forma e tal, tem que voltar a jogar. Ainda vai levar um tempo. Para ele voltar à forma ideal vai... A urgência, né? Estava na China mesmo o Wagner. A urgência faz com que precipite algumas coisas que aí você começa a ver que não está dando resultado. O que preocupa, por exemplo, é em relação ao Luiz Fabiano, né? Que jogou os 90 minutos. Vai carregar um peso maior nas costas. Um peso que a torcida está jogando em cima das costas do treinador, também em cima da diretoria. Ele até pediu desculpa por ter perdido um gol, embora tenha participado do segundo. Enfim, essas coisas ameaçam também a questão física, né? O jogador entra... O Luiz Fabiano falava em 90% pronto, fisicamente. Entrando com uma responsabilidade de 120%, né? Essa equação não está boa. Então a gente tem que torcer para o Luiz Fabiano não estourar nos próximos anos. Como é o nome do centro de... É o Capres. É o Capres. Orgulho da torcida do Vasco, da diretoria. Então, mas será que pode entrar nesse assunto, nesse debate? Porque o Capres se orgulha em dizer que o Vasco não machuca ninguém, mas também não força fisicamente. Você não trabalha no limite do jogador. Não vai machucar ninguém, mas os caras não vão correr em campo. Será que tem alguma coisa relacionada, Barreto? É uma boa ideia para você estar me dando uma pauta para a Seleção Esporta TV de mulher. Sem dúvida nenhuma. Podemos ligar para alguém do Capres e fazer esse questionamento. Porque hoje em dia você jogou, e já na nossa época, a fisiologia interfere diretamente na escalação e na formação da equipe. Sim. Ou estou falando alguma mentira? Não, não. É isso mesmo. Ok, meu time não tem ninguém machucado. Mas coloca para correr, o outro time passa por cima fisicamente. Não vai machucar ninguém. Vai estar dando treino para jogador para aguentar. E era um questionamento que se fazia, embora o Capres ainda tenha todo esse prestígio que tem dentro do Vasco, fazia-se um questionamento do preparo físico do time no segundo tempo dos jogos da Série B do ano passado. Você já desvende... Que era um momento em que o Vasco sofria nos jogos. Parecia que não conseguia manter a consistência. Assim, a gente não pode acusar diretamente. Não, lógico que não. A gente só levantou uma questão. E fiquei feliz que eu ajudei ele na sua pauta do programa. A gente vai mandar uma mensagem aqui. O pessoal está vendo o programa, já vai. Mas eu... A gente colocou o Cristóvão aqui na imagem porque a gente tem números do Cristóvão. Vamos ver quais são os números do Cristóvão à frente do Vasco. Vamos lá. É nessa passagem? É, nessa passagem, em 2017. São nove jogos. Quatro vitórias, né? Uma exigência que o Vasco tem. Três derrotas. Chegamos a sete jogos. Consequentemente, dois empates. O Vasco... 51,8% de aproveitamento. Lembrando que o Vasco tem jogado o Campeonato Estadual e a Copa do Brasil. Isso. E esses números só em jogos oficiais. É uma porcentagem pequena, né, William? Por mais que o Vasco tenha enfrentado na Copa do Brasil adversários mais fortes do que os outros. Passou pelo Vila Nova, ganhando em Goiânia. E agora pegou... O Vitória. O Vitória. Primeiro confronto entre duas equipes da Série A. E empatou em casa. Mas é um aproveitamento pequeno. É, mas ao mesmo tempo, acho que assim... Nove jogos é pouco. Eu sei que o torcedor do Vasco vai ficar bravo. Não todos. Tem uma parte que quer a saída do Cristóvão. Mas assim, nove jogos... É um time que não está montado, hein? Exatamente. O time está sendo montado agora. Está chegando jogador, está chegando jogador. E esse é o problema do Vasco há algumas temporadas, né? Só para pontuar o William, não sei se o William morando de São Paulo está um pouco mais distante. O Vasco contratou, depois da primeira rodada que tomou uma pancada do Fluminense de 3x0, alguns jogadores, né? Levantou o sinal de alerta e falou assim, opa, com esse time não vai dar. Depois do primeiro jogo do Campeonato Estadual. Então isso é uma amostra, claro. Acho que Gilberto, Kelvin, Wagner, Luiz Fabiano, só os que jogaram... A gente acabou de falar do Capres, né? Jogadores chegando em diferentes estágios de preparação física. Um está jogando, o outro veio da China. Então, enfim, para você transformar isso numa unidade... Talvez falte ao Vasco vir a público e explicar melhor isso claramente. A dificuldade que é dentro desse planejamento do momento do Vasco. Isso, organizar o time, dar o condicionamento físico. Claro que está sofrendo, mas mostrar isso de forma mais clara. Porque senão o torcedor vai olhar, é o resultado dentro de campo. Dentro de campo não está vindo o resultado. E aí a primeira cabeça que vão pedir sempre é do técnico. Se não entrega a cabeça do técnico, vai pedir da diretoria. É assim que funciona a parte da torcida. O Roger, só para acrescentar naquela coisa, a gente está falando aqui do time grande, do pequeno. O estádio do time grande pressionar, 5.367 pagantes. Muito pouco, né? Mas o torcedor do Vasco está muito ferido. Já é de bastante tempo. Esse casamento aí no começo da temporada. Esse casamento acontece quando o time dá suporte para o torcedor ir lá apoiar. O Vasco há muito tempo não dá. O Vasco foi encher o Maracanã, a última rodada da Série B, porque o Vasco estava degolado ali. Precisava vencer o jogo para subir para a Série A. E aí o torcedor se sentiu na obrigação de ir lá apoiar. Falei assim, os caras estão precisando da nossa ajuda, senão é capaz da gente não subir. E colocou, encheu o Maracanã. Depois disso e antes disso, o torcedor não tem ido ao jogo do Vasco, né? É ruim, porque o Vasco, o tamanho que tem e a quantidade de torcedores espalhados pelo Brasil, a gente não vê os estádios com o Vasco jogando lotados, é sempre ruim.